Aqui nós levamos a sério a voz do povo, investigamos os fatos para entender as necessidades da nossa comunidade. Seja no seu bairro, nas ruas da cidade, no comércio local, onde tiver injustiça, nós estaremos lá para representar os seus, os nossos interesses. E se você quer fazer parte dessa mudança, vem com a gente, Tribuna da Massa, hoje às 11h45 da manhã. Obrigado.